O Joguinho Quem falou seu nome para mim Que você está sofrendo tanto assim Coração tá em pedaços Foi vencido pelos laços dessa vida Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê Pedir, filho, vou te socorrer Do pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perversam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode tudo ver Nesse momento vou abençoar você Música O sorriso que havia em seu rosto Pouco a pouco ele desapareceu Diz que tudo está perdido Vai vivendo iludido em fantasias Foi arremessado contra o cais Açoitado pelos vendavais Chora o peito, chora o peito, grita a alma Procurando a paz Mas eu sei, Jesus te olha e te vê E diz, filho, vou te socorrer Pó da cinza eu vou te levantar Sou o teu Deus, é só meu nome clamar Sei que os sonhos se perderam no caminho Estar sozinho e entregue a solidão Mas sou o Deus que tudo pode tudo ver Nesse momento vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Vou abençoar você Vem abençoar você Vem abençoar você Legenda Adriana Zanotto